Eu sou a QSO aqui local agora Com esse equipamento que eu gosto muito dele, tá? Esse rádio, como eu já te falei no vídeo aí, ele é o N-Tone 6666 Quem entra na América do Sul com o nome de Voyage SS9900 Tá? Esse rádio aqui, ele é muito famoso na Europa e nos Estados Unidos Tá? Eu acho que na categoria Ah, positivo, Moreno, faz a roda gerar aí Ok, meu irmão, passa pro Tito aí É, algumas coisas que eu gosto desse rádio aqui Não é só a beleza dele não, tá? Esse rádio aqui, ele é muito famoso Eu acho que na categoria aí, tá? De rádio 10 metros, 11 metros, né? Eu acho que não tem outro melhor não Ele barrou todos aí, tá? Todos, todos, tá? É, inclusive ele é de fábrica, nós já medimos aqui Ele usava aí com 70 watts em SSB 30 em AM e FM Tá? Display muda de cor Tem vários tipos de bip Câmera de eco É claro que lá nos 10 metros a gente desliga isso tudo aqui Olha, outra coisa que me impressiona muito no N-tone aqui É, robustez dele A manutenção dele também Trabalha com aqueles transistas de cerâmica Então eu vou ser franco com vocês, hein? Na categoria de rádio 10 metros, 11 metros Não, 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 não tem outro não Tá? Tem o cabo USB dele também Eu não tenho o cabo USB dele, realmente eu não tenho, tá? Eu vou procurar agora Assim que der pra quando a gente for viajar aí, tá? Eu... o cabo pra programar ele pelo computador Tá? Realmente eu vou falar uma coisa pra vocês Sou fã desse equipamento Eu não tenho outro melhor Na categoria não tem não A recepção dele é maravilhosa Transmissão maravilhosa Tem inúmeros recursos Proteção contra a Royalton Proteção contra a Curco Display muda de cor É uma... É show de bola, gente Oi, tô por aqui Tô fazendo um videozinho aqui Do nosso QSO aqui Repete aí, ó A sua pergunta, Tito Ali, informa o ROI, tá vendo? Quando você aperta o PTT Ele já mostra o ROI aqui Repete aí, Tito Ah, eu havia te perguntado